A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Boa parte da produção de arroz e soja foi perdida com os problemas climáticos da região. O presidente do Sindicato Rural, Juarez Petri, recentemente em conversa com nossa equipe, falou em quebra de 20% a 25% da produção do arroz. Já o presidente da Federa Arroz, Henrique Dornelis, considerou adequado o anúncio da ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, no começo da semana, de um aumento de 8% no volume de recursos para financiamento da safra agrícola 2016-2017, na comparação com o ano passado. Porém, Dornelis afirmou que 9,5% é um juro muito elevado para a agricultura empresarial. Além deste, foi anunciado um aumento de 20% dos recursos para custeio e comercialização a juros controlados. Agora, com a alteração dos ministérios e do governo, os agricultores ficam na expectativa do que irá acontecer com o mercado de grãos no Estado. Dornelis 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 Dornelis